Seja contínua essa cruz No corpo eu não vejo a ter Certo de olho no teu dor No corpo eu não vejo essa membro fé No corpo eu não vejo essa membro fé A moída não vejo essa membro No corpo eu não vejo essa membro Em morri na verdade só me Não vejo essa membro Já Deus é o amor Ele é o que você quer Você não me deforme fé Ele é o que você quer Amém meu o que é Amém meu o que é E já Deus é o que você quer E já Deus é o que você quer Quando eu rather eat E já Deus é o que você quer É amor, morrer, morrer É trabalho sem blésir É eterno, é soberano Mas, eu posso te dar aqui Bom cura e a venta a ciência Bom cura e a venta a ciência E de ver o sacro Com vivido sobre a terra É que eu te posso te dar aqui Vite a la cielo É que eu te posso te dar aqui 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 La 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 Amém. 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 Amém.